Os protestos voltaram às ruas de várias cidades da Polónia. Pelo quinto dia consecutivo, milhares de polacos manifestaram desagrado contra a decisão do Tribunal Constitucional que invalidou o artigo que permitia a interrupção voluntária da gravidez por malformação do feto, tornando assim muito difícil a prática do aborto legal no país. Nas ruas, o receio e a indignação aumentam. É a guerra. Ultrapassaram todos os limites possíveis. Se um dia decidir começar uma família e a minha gravidez estiver em perigo, terei muito medo e pensarei em deixar a Polónia. A decisão do Tribunal Constitucional polaco mereceu o repúdio de vários grupos de defesa dos direitos humanos da Europa. Oficialmente por ano, ocorrem cerca de 2 mil abortos legais na Polónia. No entanto, segundo dados de organizações feministas, praticam-se mais de 200 mil abortos ilegais no país.